E no vídeo de hoje, a continuação da mudança, mano, hoje finalmente eu tô indo pra lá, por que que acontece? No último vídeo, a gente arrumou tudo lá, foi eu, a Jenny, a mãe dela, e ela tá aqui, inclusive, minha namorada. Opa! Mas já vou explicar pra vocês o porquê que eu tô aqui na casa dela. Então, a gente foi pra lá, lavou tudo, levou as mudanças pra lá, né? Já fez a mudança, tá tudo lá, só que o que que acontece? Não dá pra me arrumar naquele mesmo dia por causa do barulho, então o que acontece? Eu vim pra casa da minha namorada, tô dormindo aqui com ela, aí, ah, dormi no caso, né? Aí eu dormi com ela, aí hoje eu tô indo pra lá, ela vai me ajudar em algumas coisinhas lá. É o que precisar, né? Isso, o que precisar ela vai me ajudar lá, e depois eu vou me virar com o resto das coisas pra arrumar tudo no apartamento, mano. Então é isso, né? É isso. Então a gente tá indo pra lá. Porque é muito longe, eu vou ter que chamar o Uber, né? Não barulho. Nossa, que muito longe, né? E eu tô um pouquinho rouco, mano, por causa que eu tô, eu acho que eu tô começando a ficar gripado, sabia? Ih, mas... Eu tô de boa. Então tu não pode me beijar, senão tu vai pegar a grita. Não vai, não. Então é isso, mano, tô indo agora lá pro apartamento pra poder dar continuidade na mudança, arrumar todos os meus móveis. Ela vai me arrumar algumas coisinhas e ela já tá arrumada porque ela vai resolver outro B.O. Então é isso, e eu vou continuar lá arrumando tudo no meu pezinho. Olha como que ficou o quarto da gata depois que ela tirou a cama. Essa cama aqui, mano, era a cama de visita. Pra você não ficar falando assim... Ah, ela deu a última, a única cama que ela tinha. Não! Não, ela tinha duas camas, que era a cama de visita e a caminha dela mesmo, mano, que é essa daqui. Então, ela me deu a cama de visita, que é muito agradecido, mano. Foi muito incrível isso que ela fez por mim. E olha como que ficou, mano. Ficou bem topo. O quartinho dela. Aqui, mano, tá sem a mesa também que ela falou que ela vai... Ela vai dar esse sofá pra mãe dela porque o que acontece? Como ela vai fazer a reforma aqui? Aí ela falou que não adianta ficar os móveis aqui acumulando poeira, né? Então é isso, mano. Sem mais delongas, tô indo pra lá agora com ela pra gente resolver o que tem pra resolver. E eu meter marcha e arrumar tudo lá do meu jeitinho. Você vai acompanhar tudo. E é isso, mano. Vamos seguindo. E aí, eu já tô aqui, ó. Noiteburgo, que é a minha ferramenta de trabalho, né? Tá aqui a GATCHONS, que é a minha bolsa. Isso aqui foi o que eu trouxe aqui pra casa venda pra mim ficar um sem tempinho aqui, né? Enquanto eu tava organizando as coisas lá. E aí, eu já tô aqui, ó. E aí, o cachorro chato. Já tem um vizinho que não gosta de dar gente. Vai desculpa. Então, o cachorro que não gosta de dar gente, esse cachorro aí. Ele é um filho de raparig, esse cachorro. Ele tá pra burra. Eu vou pedir só pra Jane me ajudar aqui na cama. Só esse negócio na cama aqui pra levar lá pra dentro. Aí, o resto eu consigo, né? Não tem muita coisa mesmo. Ih, que vocês já viram, né? Que foi tudo lavadinho. Tudo com cheirinho de limpo ainda. Tudo impecável. E é isso, mano. Vamos logo começar esse trem. O pior inimigo da Jane Cascavel. Uma baratinha. A primeira baratinha a gente nunca esquece. Você vai jogar em tu? Tu para. Você vai jogar ele em tu? Para. Ele para. Matei. Matei. Ai, tá bom. Desculpa, desculpa. Desculpa. Cadê? Ixi, Jane, sumiu. Entrou, matou logo. Que merda. Tá bem aqui, olha. Ela tá ali dentro. Aqui, ela fica. Calma, deixa eu sair pra aqui fora. Fala, gente. Tá menos. Aqui, ó. Bem aqui, olha. Ela tá saindo. Ela tá saindo. Calma, calma, calma. Vai sair. Opa. É, não, é, não. É, um, é, dois. Ih, um barulhão, hein? Meu Deus. Nossa, ela voou. Ah, não, não foi? Olha, não, Dina. Tem muitas, muitas. Eu te falei. É o cantinho dela. Muito barato, velho. Nossa, é grande essa aí, né? Achei que fosse uma menina. Que morreu. Parabéns, Dina. Barata, matada, com sucesso. Ei, caralho. Agora vamos levar esse colchão pra lá. Ou, esse colchão, essa cama. Isso. Eu te falei. Prontinho, mano. É porque, velho, se eu acarregar essa cama sozinha, ficar arrastando aqui, vai que alguém ligue reclamando, né? Porque tem gente aqui debaixo, né, mano? Então, tinha que levantar pra botar bem devagarinho lá e tal. A gente levantou dos dois lados e foi, infelizmente. Aí, e deu certo. E, mano, então é isso. Agora a Dina vai lá pra casa da mãe dela, vai resolver os B.O. dela. E é isso. Vou meter mais aqui na mudança. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Obrigado pelos móveis. Obrigada por tudo. Esses móveis que me dão, também, ajudando muito. Que fofo. Tá incrível, viu? A melhor namorada da face do planeta Terra, viu? Isso aqui é incrível. Tá, beijo. Então vamos casar? Você é doido? Tá surpresa. E lá vai minha namorada. Olha, eu tô com uma das baratinhas. É, as baratinhas. Não, tem baratinha aqui, não. Tchau, viu? Beijo, bebeu. Curacinho. Não, o nome é isso, ó. Tchau. Caraca, mano. Quem diria, velho? Quem diria que a gente ia estar aqui, né? E a intenção era só alugar. Agora o bicho é meu. Eu tô dentro dele. Tudo se resolveu. Tudo certinho. E agora tem muita coisa. Não tem muita coisa pra arrumar, mano. Mas vou arrumar aqui as coisinhas. O que der pra arrumar. Vou trocar a tampa do vaso. Que vocês me aconselharam a trocar, né? Eu tenho que comprar uma chave de fenda também. Porque eu vou mostrar pra vocês aqui. Caruso bem aqui, mano. É dessa mesa redonda aqui, ó. Dessa mesa redonda. Então eu vou ter que comprar uma chave de fenda. Futuramente eu vou comprar uma caixa de ferramenta pra mim. Que eu preciso, né? Uma caixa de ferramenta. Uma empaia de ferramenta. Uma chave. Aquele negocinho aqui. Então tem muita coisa pra eu comprar com o tempo, mano. Mas é isso. Caraca, é tão estranho gravar só, véi. Tipo, sozinho aqui. Já tá fazendo eco. Tá fazendo, ó. Eu vou levar isso lá pro quarto. A cabeceira. Tem a mesa. Isso daqui é só com guarda-roupa. Mas eu vou precisar de um guarda-roupa pra arrumar minhas roupas. Entendeu? Isso aqui é documento. As placas. Essa mesinha que era da Dini. Que ela me deu. As cadeiras. E é isso, mano. Não tem muita coisa pra arrumar, não. Vou deixar a minha sandália aqui. Vamos ficar mais à vontade, né? Pra não sujar a casinha que nós lavamos. Caraca, mano. Que diria, véi. Tô muito feliz, mano. Tô muito feliz, velho. Você não tem ideia, mano. Isso daqui eu tava pensando em trocar. Colocar uma lâmpada mais forte. Só que eu não sei como é que é essa lâmpada. Eu vou ter que ver depois. Que é justamente pra quando eu for gravar de noite, mano. Tipo, essa lâmpada é muito fraquinha, entendeu? O quarto ficou assim, mano. Olha, a cama ficou bem aqui no meio. Se eu deixar ela aqui, ela fica com um pouco de espaço no canto. Então eu preferi deixar ela aqui, ó. Nesse canto bem aqui. Aí sobra duas tomadas. Pra botar celular ali, ou então pra botar alguma coisa ali. Futuramente eu vou comprar também aqueles negocinhos. Que as gavetinhas que eu coloco aqui, né? Eu não sei como é que é o nome. Coloca os negocinhos em cima. Igual tem um do quarto da Jenny. Ah, vou colocar logo aqui também a... O que é o nome disso aqui, meu Deus do céu? O homem não sabe nada sobre casa. Mas eu vou aprender. Como é que é o nome do que eu coloco aqui? Vixe Maria. Uma eternidade depois. Temos problema, né? Cabeceira. Cabeceira. Então eu vou trazer a cabeceira pra cá e arrumar o colchão. Pra nós ver como é que vai ficar aqui, arrumadinho agora. Ih, tá muito agitando, meu Deus do céu. Pico de energia do nada. Eu não tô acreditando, mano. Então é muito incrível, meu Deus. Olha só. Tu falar com as paredes. Falar e dar é. Tem alguém que vem no banheiro? Não, não tem ninguém. Tem alguém que vem no banheiro número 2? Mano, eu tô vendo o tempo. Dentro do estúdio, tem alguém aqui? Só eco, velho. Cara, é muito doido, mano. Morar só, velho. Almejam isso pra vida de vocês, mano. Vocês que não moram só. Vocês têm que tentar morar só. Tipo, tá certo. Dentro das condições de vocês. Dentro da possibilidade. Dentro das oportunidades. Tentam morar só, mano, hein? Essa experiência tá sendo incrível. E olha que ainda nem começou, mano. Tô fazendo a mudança. Tô adorando morar só. Imagina, imagina. Tanto de coisa que vai vir por aí. Boa! Tem a cama, mano. Olha só. Claro que falta comprar ainda coberta. Falta comprar travesseira. Falta comprar uma par de coisa. Mas isso é com o tempo. Agora, deixa eu ver. O que eu vou trazer pra cá, lá da sala. Pra tirar mais aquela bagunça de lá. É as malas com roupa, mano. Tem muita mala com roupa aqui, ó. Coisa que tão aqui, mano. Só dá pra arrumar quando tiver o guarda-roupa. Então, eu vou tentar procurar o quanto antes de um guarda-roupa. Nem que seja móveis usados, como eu falei pra vocês. Como eu falei pra vocês, ultimamente tem acontecido alguns imprevistos. E tem a questão da viagem também. Que eu tenho que guardar um dinheirinho pra casa. Eu vou viajar pra ver meu avô. Eu já expliquei pra vocês que o meu avô, ele tá um pouquinho mal, mano. Ele não tá tão bem de saúde. Ele tá um pouquinho mal. Então, cada ligação da mãe, é pra contar que ele tá piorando um pouquinho a mais. E ela tá muito, muito preocupada. Então, eu gostaria muito de ver meu avô. Que Deus o livre fosse pela última vez. Que eu não quero que seja a última vez. Eu quero ver ele muito mais vezes. Mas, como vocês mesmo disseram no comentário. A gente tem que aproveitar cada momento. Tem que aproveitar enquanto as pessoas estão vivas, né. Curtir cada momento com a nossa família. Então, eu tô procurando todo dia por passagem barata. Aquela passagem barata que a gente encontrou naquele dia, naquele vídeo. Já não tem mais, mano. É muito rápido que esgota. Então, é complicado, mano. Só tô achando passagem de 3, 4 mil. Muito cara a passagem pra Macapá. Tá muito caro mesmo. Mas é isso. Qualquer coisa, eu vou atualizar vocês aqui, mano. Mas, é isso. Eu tenho essa vontade. Então, por isso. Eu não posso comprar nada novo. Que é muito caro. Vou ter que comprar por enquanto. Não vamos usar mesmo. Mas é isso, mano. Vai dar certo. Vamos pra cá, pra sala. Organizar isso aqui. Que é a mesa. Eu não sei ainda onde eu vou colocar essa mesinha. Eu vou ver onde ela vai se encaixar melhor aqui, mano. E tem esse... Eu acho que é um nicho isso daqui. Eu não sei se é nicho ou nome. É... É pra colocar... Você sabe? Colocar TV ou alguma coisa, né? Se liga, mano. Uma das raivas da Jeannie. Era essas peças-cadeiras aqui. Ela tinha um pouquinho de raiva disso. Era por causa que ela fazia esses barulhos, ó. Qualquer barulhinha assim que tu se mexe, ela fica rangindo. Então, eu tava até conversando com ela que eu tinha uma ideia, mano. De fazer o quê? Comprar uma super cola e colocar nas juntas. Onde tá fazendo esse rangido? Vou mostrar aqui pra vocês. É a minha ideia, mais ou menos. Ó, mano. Como vocês podem ver, o rangido é aqui, ó. Tem bem aqui, ó. Tem uma brechinha. Então, o que é que eu vou fazer, mano? Ó. Fica rangindo. O que é que eu vou fazer? Vou colocar super cola em todos esses cantinhos da mesa pra poder tentar parar com esse rangido. Então, é isso, mano. A gambiarra. Pobre fazendo cobrice. Porque sim, pobre tem que fazer cobrice mesmo. E, velho, o que acontece? Eu não sei se vai dar certo, mano. Eu não sei se vai dar certo essa gambiarra que eu vou fazer. Mas o ruim é pra decidir um dia pra desmontar a cadeira, né? Mas eu não vou desmontar, né, mano? Então, vou ficar usando assim mesmo. Vou botar super cola pra ver se para com esse, ó. Se para com esse rangido. E é isso, mano. Vai ficar top. Olha, não tem rangido na mesa, ó. A mesa é de boa, mano. Ela é fixa. Não tem nenhum rangido. É só aqui mesmo. Coisa, mano. Aqui nessa mesa, eu acho que a Jenny perdeu o negocinho de borracha que tinha aqui na ponta, ó. Então, eu vou procurar alguma coisa com borracha pra colocar aqui na ponta. Pra amortecer na hora de colocar na lajota, né? E pra não arranhar também. Então, é isso. Vamos ter que comprar as borrachinhas daqui. Parafuso. Parafuso não, chave, né? Pra colocar aqui esse parafuso. E super cola. E pra cá, deixa eu ver o que que falta aqui, mano. Eu acho que um cesto de lixo. Eu vou comprar um cesto... Ah, é, velho. Tem que comprar o cesto de lixo. E tem que comprar também isso aqui que vocês me falaram, mano. Vocês me falaram pra comprar isso aqui dos dois banheiros, ó. Isso daqui novo. Vocês falaram que eu vou comprar novo. E eu acho que a tampa... Eu não sei se a tampa precisa. Eu vou comprar logo os dois. A tampa... Porque eu acho que só vende se for os dois juntos. Vou comprar esse kitzinho aqui, velho. A tampa e isso aqui. E a mufada. Vou comprar dos dois banheiros. Desse e desse daqui, mano. Deixa eu ver se for. Esse aqui tá... Esse aqui nem tem a mufadinha, mano. É só o plástico. Vou comprar desse e do banheiro de lá. Saindo de casa, mano. Agora eu tô indo lá comprar as coisas. Já anotei tudo que eu vou precisar. E então agora é só ir lá. Marcha. E aí? Olha aí, ó. Já tô tentando de me mudar já. Vai aparecer no canal. Muito massa, mano. O carinho da rapaziadinha do Minus. E o cara, na hora que ele me vê, ele já começa a gritar. Cara, muito bom, mano. Muito bom mesmo. Tô me sentindo bem acolhido. Moleque, isso é muito de boa. Eles acompanham o canal, assistem também. Véi... Que fase, hein, mano? Que fase. Se Deus quiser muita coisa aí pra acontecer, não vai demorar muito. Eu espero que não demore muito pra me conseguir meu transportezinho também. E é isso. Mas isso é com o tempo, né, mano? Então vamos comprar as coisas que eu já anotei, né? Então é isso. Deixa eu indo logo lá. Que é correria. Construção, mano. Tem bastante coisa aqui. Vou ver se eu consigo comprar logo tudo. E de cara já me mostrou essas duas almofadinhas aqui, mano. Tem esses dois modelos. Tem esse aqui e esse daqui. E eu tô vendo com ela qual que é o mais macio e mais... E que tem mais qualidade das duas. Mano, ela trouxe esse outro modelo aqui que é bem mais macio. Tá, 65. Então eu acho que eu vou levar esse daqui. Porque vocês podem ver que ela é um pouquinho mais grossa também, ó. Então é bem mais confortável, né? Acho que eu vou levar duas dessas daqui. Texto de lixo, mano, tem também esse aqui do pezinho que levanta, ó. Só que como vocês viram lá, já tem um, né? Tem um branquinho. Mas futuramente eu posso estar comprando esse aqui, que é bem mais bonitinho, né? E também tem essa função aqui que o outro não tem. O outro tem que tirar com a mão. O branquinho que tem lá no banheiro, né? Mas por enquanto eu vou levar esse aqui, que é o que tá faltando lá pra cozinha. Esse cesto de lixo aqui é bem grandão. Saco de lixo eu já tenho e tá faltando só o lixeiro mesmo lá da cozinha. Então eu vou levar esse aqui. A intenção é levar as chaves, mano, pra parafusar tudinho. Mas como eu falei pra vocês, eu já tinha vontade de comprar uma parafusadeira dessa daqui, ó. E eles me falaram que essa daqui é a melhor que eles têm aqui, que é de 12 volts. Em potência, em tudo. Então eu vou levar logo essa daqui pra adiantar algumas coisas lá. E é bom que já fica guardada, por causa que eu queira colocar alguma coisa na parede. Ela fura também a parede? E ela ainda fura a parede também, mano. Quando eu for colocar a placa, dá pra usar. Aí é só comprar as buchas. Ele já vem com aquele ferrinho de furar a parede? As brocas tem que comprar, né? Ah, pra aproveitar eu vou comprar logo as brocas. Aí já fico guardado em casa com as brocas e com a parafusadeira. Vou comprar umas buchas também, de adiantar tudo. Tá, já vem com as brocas, né? As broquinhas e os kit bits. As ponteiras? Que massa. Aí o carregador. Vem o carregador certinho. Esse aqui tá de cara. Tá, pode... Ah, não, olha. Até com uma lanterninha. Ah, isso é muito forte, velho. Ela quer potente mesmo. Bem potente mesmo. Queima de mal, né? É muito forte. Muito potente, velho. Vou levar então essa daí. Não sei se vocês podem ver aqui, mano. Ela vai me atender bastante porque eu faço lá na casa, né? Para os trabalhinhos que vai surgir lá. Furar algum aparelho ou para parafusar alguma coisa. Então é isso, mano. Fechou. Ainda tem essa luzinha aqui, ó. Já tô aqui, mano. Já comprei duas buchas para a parede. Para concreto, né? Para caso eu vá colocar alguma coisa na parede. E também já vou levar as buchazinhas e deixar guardado lá. Então tá aqui, olha. As buchas tudo certinho e deixar tudo guardado. Mas eu tô pensando aqui, mano, em levar também umas chaves, sabe? Porque tipo, vai que eu tenho que fazer algum serviço que isso daqui eu não faço. E eu vou precisar da chave de fenda. Então eu vou levar também. Eu tô levando essas quatro chaves de fenda e chave Phillips aqui, mano. Para caso eu vá precisar usar lá também. Tô levando as buchas. 15 de cada, do tamanho desse daqui que é de parede, né? Do de concreto. E vou levar para a parafusadeira também. Tá gaguejado. Esse balde de lixo também vou levar. Porque esse daqui é do... Esse aqui não tem aquela função do pezinho não, né? Ou tem? É de apertar? Tem, né? Tem que montar, né? Tá, lá eu vou tentar montar. Então é isso. Saco de lixo já tem. Comprei também os assentos aqui. Tudo certinho. Tô achando que morar sozinho é um morango, vai? Acabei de deixar a parcela do apartamento e o rim para comprar tudo isso. Mas aí, tem coisas que tu só compra uma vez. Mesmo criadores de começar a morar sozinho e já tô sentindo a facada no rim. Vamos lá. 70 contos. Comprei dois. Aonde que eu imaginei na minha vida que uma parafusadora dessa daqui era 300 contos, mano. Um rim. Deus que me defenderei. E teve a chave agora, mano. Essa chave aqui, bora ver quanto que foi. 6,80 até que tá suave. 6,80. As chaves foram 6,80. Comprei quatro chaves. Aí teve também esse lixeiro aqui, ó. Vamos ver quanto que foi o lixeiro. 51. Foi o outro rim. Acabei de deixar dois rims lá e um sonho. Mas é isso, bebês. Tem que comprar mesmo os bagulhos. Vocês me deram as dicas. Gostei muito da dica de vocês. E faz sentido, mano. Um monte de gente sentar a bunda lá. Vou saber qual foi a bunda que sentou lá. Vou trocar agora os dois. E meter macho na minha vida. Coisa que eu vou fazer, mano. É arrumar isso aqui e colocar saco de lixo, né. Que é que vai ficar aqui na cozinha. Vamos montar ele, que eu não sei nem como é que é. Vamos bater cabeça agora. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. 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 Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. As you fade away. As you fade away. E ficou assim, olha a mesa. A mesa, ela tava meio que com calço follow, né? Aí eu ajustei aqui embaixo, ó. Ela tava meio que followzinho, fazendo um movimento, né? Aí eu ajustei. Agora a beija tá retinha, sem fazer nenhum barulho, tá? Aqui também eu dei uma limpada. E é isso, mano. Esses são os começos dos momenzinhos. E banheiro já troquei, tudo ok, tudo certinho. Ixi, tem que te ligar a luz. Sou meu filho de rapariga pra ficar apagando luz sem tá usando. Aqui tá apagado, aqui foi trocado também, certinho. Aqui é a cama e falta comprar cobertor e mapa de coisa. O que acontece? Eu vou ter que comprar cobertor, vou ter que comprar travesseiro, vou ter que comprar guarda-roupa usado, né? Porque você já sabe o porquê. Eu vou ver se eu acho menos usado guarda-roupa, furgão e geladeira usada, mano. Um que seja bonitinho, que não seja tão velho, né, mano? Porque você sabe, esses eletrônicos assim, quando a gente compra usados, geralmente dá um problema ou sei lá. Eu não sei, eu não confio muito em eletrômetro doméstico usado, não, mano. Mas não tem jeito. Eu vou ter que comprar pra ir quebrando o meu galho, entendeu? Então é isso. Só que o que acontece, mano? Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou estar finalizando ele por aqui. Vocês viram, eu adiantei bastante coisa, mano. Nossa, adiantei muita coisa. O que acontece, mano? A Jenny, ela falou que ela ia comigo no lugar que ela conhece, que tem muitos móveis usados bons. Móveis usados bons mesmo, bons, 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 de qualidade. Tem muita quantidade, com preço bom. Aí o que acontece? Ela tá vindo aqui agora, ela vai vir e a gente vai lá pra esse lugar. Que eu não sei onde é o lugar que ela falou que tem. Então a gente vai procurar os móveis usados, a gente vai pra lá. Tem que procurar uma geladeira boa, um guarda-roupazinho bom e fogão bom também, né? A geladeira vai ser pra colocar bem aqui. Já tô imaginando aqui a geladeira bonitinha aqui, olha. Comprar a geladeira, colocar aqui. Eu vou... Micro-ondas eu não sei também, mano. Eu não sei se eu compro micro-ondas agora, porque micro-ondas é usado, eu não confio muito não também. Aí aqui colocar o fogão, geladeira, fogão e guarda-roupa. Isso, guarda-roupa lá pra dentro pra arrumar a minha bagunça, né, mano? Tem muita coisa aqui pra arrumar dentro do guarda-roupa, você não tem noção. Muita coisa, muita coisa mesmo. Aqui tem roupa, tem... Como eu falei pra vocês, tem lembrancinha, tem sapato. Ixi, tem uma pau de coisa aqui pra arrumar. Então é isso, velho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tô muito feliz, mano. Eu acho que tá mais que na cara que eu tô feliz pra caramba. Eu gostei muito de tudo isso que tá acontecendo. Eu tô gostando muito de tudo isso que tá acontecendo. Não me arrependo de ter tomado essa atitude, essa iniciativa. E vocês tão me apoiando muito. Agradeço muito a vocês a cada comentário. Eu sempre dou o meu melhor pra responder cada um de vocês aí que comentem. Sempre dou o meu melhor pra entregar o máximo de qualidade em todos os vídeos que eu edito pra vocês. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like. Tamo junto. E até o próximo vídeo.